Qual o papel do comercial em um funil de vendas? Vamos lembrar do nosso método, MCC. O que é MCC? Marketing, comercial 1, comercial 2. E aí você vai falar o seguinte, mas Conrado, peraí. Qual o papel do comercial? Qual dos dois comercial? Então, vamos entender o seguinte. O que é comercial 1? Comercial 1 é aquela equipe que faz a primeira venda para alguém que nunca tinha comprado de você e transforma aquele cara num cliente da empresa. É o que a gente chama de comercial 1, que faz a primeira venda. E o comercial 2? O comercial 2 é uma equipe de vendas que ela é focada em vender para quem já é seu cliente. Então, já tem o contato, não precisa mais investir em anúncio, não precisa mais convencer que você é uma empresa idônea, não precisa mais convencer que você existe, que a sua empresa de fato está no local, ela existe, que a pessoa quando for lá não vai levar gato por lebre, ou então quando ela for usufruir do serviço, o serviço vai ser bem emprestado. Então, o comercial 1 tem que fazer tudo, tem que convencer a pessoa de que o serviço vai ser bom, que o produto vai chegar, que o produto não vai quebrar, que quando ela for buscar o produto, ele vai estar lá. Então, isso daí é o comercial 1, porque a pessoa não conhece, não tem nenhum motivo para confiar na sua empresa. O comercial 2 é diferente. O comercial 2, ele já vende para quem já te conhece. O trabalho, o esforço de vendas é menor e geralmente o ticket médio é maior. Bom, eu vou falar isso em outro vídeo. Vamos falar do comercial 1. O papel do comercial 1 é um só, conversão. É transformar um contato em um contrato, transformar um lead em um cliente de primeira compra. Esse é o papel do comercial 1. E para isso, o comercial 1, ele vai ter que ter algumas ferramentas. A primeira ferramenta é o script de vendas. O texto persuasivo, a maneira como se fala, tem que ter script de vendas. Tem que ter script... Mas script de vendas não é aquela coisa de Olá, vírgula, meu nome é Conrado Adolfo. Olá, tudo bem? Não, não é isso. Aquela coisa robotizada. São fases. Eu vou falar de script de vendas aqui em algum outro vídeo. O papel do comercial 1 é converter uma levantada de mão que veio do marketing. O que é levantada de mão, Conrado? Alguém que veio lá do marketing e que falou o seguinte, pede para alguém entrar em contato comigo? Ou então alguém que mandou um e-mail, alguém que deixou o nome num formulário, alguém que pediu um orçamento, alguém que ligou para a empresa, alguém que pediu para ligarem, alguém que foi na empresa. Isso é uma levantada de mão. Alguém que está pedindo para um vendedor falar com ele. O vendedor tem vários nomes, consultor de vendas, consultor estratégico, estrategista de vendas, estrategista de negócios, etc. E tem o nome de vendedor também, atendente. Então, o comercial 1, o papel dele é fazer com que uma levantada de mão, alguém que está pedindo uma ligação, um contato de um vendedor, que veio lá do marketing, o papel do marketing termina na levantada de mão. O papel do comercial começa na levantada de mão. transformar essa levantada de mão em um cliente de primeira compra. Esse é o papel do comercial 1. Porém, depois vem o comercial 2, que eu vou falar em outro vídeo. A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender, tem uma coisa em comum. Elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte, clique no botão em algum lugar aqui dessa tela para você saber mais sobre o workshop de funis de vendas que eu vou dar durante dois dias para ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos 10 anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funis de vendas. E agora você vai ter a oportunidade de durante dois dias aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clique no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo que você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá, clica lá.